Jopassos Cantor Eita seu menino, tamo chegando de novo Meu parceiro Cleone, pra você menino Meu amigo Nino do Chaglado, viu? Meu parceiro Fabinho, viu? Meu gadinho, se levante e põe pé Meu gadinho, se levante e põe pé Cê não sabe a distância, meu gado É daqui pra São José Cê não sabe a distância, meu gado É daqui pra São José Ei, meu gado Ei, gado, ei É meu balanço, seu menino Galerinha do Morro Cabeça do Tempo Meu amigo Ademar, pra você menino Bora, Camila Meu gabinho, não viaje na carreira Meu gabinho, não viaje na carreira Cê viaje no compasso, meu gado Pra não levantar poeira Cê viaje no compasso, meu gado Pra não levantar poeira Ei, meu gado Ei, gado, ei Meu parceiro Charly Morro Cabeça do Tempo Pra você menino Meu gabinho, se prepare pra voltar Meu gabinho, se prepare pra voltar Chegou o mês de novembro, meu gabinho O inverno vai chegar Chegou o mês de novembro, meu gabinho O inverno vai chegar E aí, meu gabinho Meu gabinho, não me abriu Não viaje na carreira, meu gatinho Não viaje na carreira, cê viaje no compasso, meu galo Pra não levantar poeira Cê viaje no compasso, meu galo Pra não levantar poeira E aí, Gabriel Jopassos Cantor Aqui é seu menino, aqui é Jopassos Cantor Menino, ao vivo, DJ Civaldo, gravando ao vivo Meu parceiro Patrício, meu amigo antes da acordeon Fiz seu pé no estribo, amor Meu cavalo estremeceu Fiz seu pé no estribo, amor Meu cavalo estremeceu Fique chorando e não fica, ai, ai, meu Deus Quem vai embora sou eu Fique chorando e não fica, ai, ai, meu Deus Quem vai embora sou eu Me leva, meu bem, me leva Pra terra onde eu nasci Me leva, meu bem, me leva Pra terra onde eu nasci Quero esquecer, mas não posso, ai, ai, meu Deus Das moças do P.O.I Quero esquecer, mas não posso, ai, ai, meu Deus Das moças do P.O.I Eita, seu menino É com muita satisfação que eu convido nosso amigo Zequinha da acordeon Pra fazer participação comigo, menino Deixe comigo, meu amigo João Não sei se é minha sina, amor Não sei se é minha sorte Não sei se é minha sina, amor Não sei se é minha sorte Quero esquecer, mas não posso, ai, ai, meu Deus Das engaseiras do norte Quero esquecer, mas não posso, ai, ai, meu Deus Das engaseiras do norte Não te dou meu coração, amor Porque não posso tirar Não te dou meu coração, amor Porque não posso tirar Se eu tirar, eu sei que morra, ai, ai, meu Deus Se eu morrer, eu não posso te amar Se eu tirar, eu sei que morra, ai, meu Deus Se eu morrer, eu não posso te amar Eita, minha galerinha massa do Pioí Meu amigo Ademar Nossa amiga Camila Tá com você, menino Galerinha massa da fazenda, ó, viu Eu vou me separa, causa eu não quero nunca mais saber Vou desnotela e só vou parar De rapariga no dia que eu morrer Eu vou vender a casa E os móveis eu vou dar pra quem quiser E o dinheiro que sobra só vou gastar Safarra com cerveja, cachaça e mulher Valeu meu parceiro Jopato É um prazer imenso essa participação aqui com você, meu amigo Tamo junto, meu velho Valeu meu amor Tamo junto, menino Pra que se casar, se solteira é melhor Pra que ter só uma, se eu posso ter mais Com tantas mulheres solteiras por aí Sozinho eu não vou ficar nunca mais Eu vou me separar Casa eu não quero nunca mais saber Vou desnotela e só vou parar De rapariga no dia que eu morrer Eu vou vender a casa E os móveis eu vou dar pra quem quiser E o dinheiro que sobra só vou gastar Safarra com cerveja, cachaça e mulher Show Passos Cantor Show Passos Cantor Eu tive um caso com a mulher casada Ela queria um filho meu Falei pra ela, isso não dá certo Se for descoberto, quem vai morrer sou eu Falei pra ela, isso não dá certo Se for descoberto, quem vai morrer sou eu Vou cair fora dessa confusão Meu coração já falou pra mim Ela chorou de tanta tristeza Sua joia rara, ela entregou pra mim Ela chorou de tanta tristeza Sua joia rara, ela entregou pra mim Eu tive um caso com a mulher casada Ela queria um cara, ela queria um filho meu Ela queria um filho meu Oh, cai fora dessa confusão Oh, cai fora dessa confusão Meu coração já falou pra mim Ela chorou de tanta tristeza Sua joia rara, ela entregou pra mim Ela chorou de tanta tristeza Sua joia rara, ela entregou pra mim Vou cair fora dessa confusão Vou cair fora dessa confusão Meu coração já falou pra mim Ela chorou de tanta tristeza Ela chorou de tanta tristeza Sua joia rara, ela entregou pra mim Ela chorou de tanta tristeza Sua joia rara, ela entregou pra mim Eu chorei Eu sofri Por você Meu amor Dessa vez Aprendi Eu não posso viver sem você Meu amor A saudade que corta meu peito é na valha fiel Coração Coração me pergunta o dia da sua chegada Seu amor Seu amor é quem pode curar essa minha ferida Voltar Volta pra casa Meu amor Minha vida Minha vida Meu amor Dessa Dessa Seu amor Seu amor Seu amor Minha ferida Seu amor